Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Agora vamos para mais uma aulinha de matemática, né? A nossa aula hoje é continuando falando sobre o nosso dinheiro, né? Sobre as cédulas. E aí nós vamos ter umas atividades para fazer no nosso livro. Então, a Tia Fernanda vai começar a explicar as atividades para vocês fazerem, tá bom? Então, vamos lá. Olha, número 11. Na página, nós vamos para a página 63. Todas as crianças a seguir têm 15 reais. Veja o que elas dizem e descubra que cédulas e moedas elas possuem depois que vocês vão desenhar. Então, olha, a criança na letra A, ela diz que tem duas cédulas. Então, que cédulas que vocês vão desenhar aqui para representar os 15 reais que ela tem? Se ela tem duas cédulas. A criança lá na letra B, ela tem 15 reais, mas ela tem três cédulas. Que dinheiro será que vocês vão ter que desenhar? Que cédulas que vocês vão ter que desenhar aqui para representar as três que ela tem? E que tem que dar 15 reais? Na letra C, ele está dizendo que tem três cédulas e uma moeda. Então, você tem que ver, todos têm 15 reais, mas cada um tem um tanto diferente de cédulas e moedas representando 15 reais. Então, vocês vão ter que lembrar e ver junto com a família de vocês para desenhar as cédulas aí. Uma criança tem três cédulas e uma moeda. A outra tem três cédulas. E o primeiro lá que a Tia Fernanda mostrou tem duas cédulas. Todas com, somando, dando 15 reais. Ok? Depois, nós vamos passar para a página 64. Na página 64, está lá assim, olha. Leia o convite e depois responda as questões abaixo. Aqui tem um convite, olha. Festa de aniversário da Liliane. Data 3 de junho. Horário das 19h às 22h. Não traga presente, traga 3 quilos de alimentos para doar a famílias carentes. Esse é o convite dela. Aí depois está lá assim. As perguntas, hein? O que vai ser comemorado? Em que dia e mês vai ser? A festa será de dia ou de noite? Quantas horas vai durar a festa? Se você fosse a festa de Liliane, que alimentos doaria? Lembre-se que são 3 quilogramas, né? Você lembra que a Tia Fernanda falou que a gente mede a massa, né? Ou seja, o peso em quilogramas. Então, você tem que lembrar para você falar o que você levaria. Depois, o número 13. Escreva a quantidade de reais em cada quadro a seguir. Então, olha. Eu tenho duas cédulas aqui. Essa quantidade, quanto dinheiro eu tenho aqui em real? E aqui? A quantidade de reais que eu tenho aqui. Então, você vai somar e escrever para a Tia Fernanda. Passou para a próxima página. Vamos lá. Olha. Um desafio para vocês fazerem. Aqui tem, ó, 3 balanças. Lembra que a Tia Fernanda falou que para medir o peso é na balança. Olha lá. Observe as ilustrações e faça o que se pede a seguir. Olha lá nas balanças, ó. Tem o peso da menininha, tem o cachorro, o gato e a menininha. Uma balança é onde está a menininha, o gato e o cachorro. São 37 quilogramas. Aí, o cachorro saiu, a menininha com o gato, o peso dele ficou 32 quilogramas. A menininha sozinha ficou com 30 quilogramas. Aí, o que vocês vão ter que descobrir? Vocês vão ter que descobrir para a Tia Fernanda o peso da menina, o peso do gato e o peso do cachorro. Certo? Então, isso aqui é o desafio de vocês para hoje. Terminou. O que vem aqui agora? A linha de chegada que você já sabe que são as carinhas. Quem aprendeu vai colocar a carinha feliz, a carinha de mais ou menos ou a carinha triste se não aprendeu. Então, as atividades são fáceis e não são muitas, tá bom? Vamos fazer com bastante capricho. Beijos!